Fala aí galerinha do YouTube, o que que fala com vocês? Sou eu, o Elton e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o segundo episódio de Em Busca do Leque Que é uma série focada no leak, né? Que diz o nome, Em Busca do Leque A gente vai enfrentar mil perigos ricos tentando sobreviver no máximo aqui nesse survival E eu acabei que caí nessa ravina, porque eu quero ficar aqui dentro Depois eu não tava explorando ela, tá galera? Eu só entrei aqui na minha sede e nasci dentro da ravina Eu entrei na minha sede aqui já e já tava aqui, eu já tava dentro da ravina Pra opinião de vocês E agora eu vou voltar pra minha casa Ah, tá aqui pro lado Eu já vou guardar algumas coisas aqui no meu bão O que a Jurema ainda tava lá Meu Deus, Jurema, para de ficar em cima da minha cama Tá, deixa eu já fazer aqui madeira Ó, já tem um esclarecimento por aqui Ah, eu fiz esse negócio aqui Beleza, agora vamos guardar os restos dos blocos aqui nesse baú gigante Tá, vamos guardar o pedregulho Vou chamar pelos nomes BRs Vou guardar o pedregulho E aí, já põe Estão arrombando Eita, a Jurema tá dando bastante ovo pra gente Bebra o fai de zumbi Boa Bate a mão zumbi Só não tem mais nenhum mob por perto Beleza, não tem mais nenhum mob por perto Eu gastei flecha à toa Mas deixa pra lá Ah não, eu não usei a flecha Milagre, não gastei algum gueto Eu também tenho mais baú aqui E eu também fiz bastante baú Deixa eu já colocar aqui uns baú pra gente já guardar nossos itens Vamos guardar aqui itens não necessários Aqui a gente guarda os itens que a gente vai usar pra fazer a nossa casa Aqui a gente vai guardar os itens que a gente vai usar pra fazer a casa Ou tentar fazer alguma coisa Seguinte pessoal, nesse episódio a gente vai fazer aqui uma cruz de terra Sim, eu vou fazer uma cruz de terra Não tipo cavar no chuveiro Fazer tipo uma cruz de pé Deixa eu guardar meus outros equipamentos aqui Vou deixar os baús misturados aqui Porque não vai fazer muita coisa Agora que as minhas galetas ficaram fritas Beleza, peguei aqui os frangos fritos Por enquanto eu não tô com fome Então eu vou deixar nesse baú Ah não, nesse baú aqui Meus frangos assados Ah não, não é frango Só que é carne de coelho Eu que tava me confundindo Vamos continuar aqui Deixa eu quebrar esse bloco de terra Beleza, vamos dormir aqui rapidinho Com a jurema do meu lado Eu tô do meu lado Ai que galinha chata E deu outro ovinho Vamos jogar o ovinho Não deu certo É, e os outros E os restos dos meus ovos Eu coloquei aqui, né Acho que os ovos sumiram Oh, uma jureminha Ah, eu esqueci de pegar as terras Pra fazer a cruz de terra Vou pegar aqui as terras Pra fazer a cruz Vamos lá fazer a cruz Lembrando, se alguma coisa acontecer Aqui no mundo Vamos lá, vamos fazer aqui Cruz invertida Pronto, já fiz aqui a cruz de terra Bem do lado da minha casa A famosa e única cruz Vamos lá, continuo agora explorando aqui Tá, por enquanto não aconteceu nada Com essa cruz de pedregulho Opa, tem uma carnezinha podre aqui Vou levar Vai ser útil Já vamos fazer aqui Já vamos começar Eu falei que eu ia minerar aquela ravina Então, nesse episódio aqui A gente fez a cruz E vamos minerar também naquela ravina Eu tenho que achar carvão pra fazer tocha Porque eu não fiz muita tocha E a jureminha Eu vou dar o nome pra galinha grandona De jurema E a pequenininha jureminha É A picareta deve estar Eu vou levar a picareta Eu não vou levar a picareta de ferro Porque eu sei que Eu só vou levar a espada mesmo A espada e a picareta de De pedra Porque se eu levar a picareta de metal Eu posso quebrar ela e desperdiçar, né? Então vamos levar já aqui Uma picareta de pedra Eu também tô pensando em fazer uma outra Uma outra casa Tipo, com meus materiais Assim, de construção E mudar a casa aqui também Porque vai que o leak ataca a gente E eu tô pensando também em fazer a casa A próxima casa A nossa casa O leak destrua a nossa casa Fazer ela de Como é que é? De pedra Porque pedra Porque a maioria do O leak Ele ataca com um raio Com raio Então, tipo Se a gente fazer de E o raio faz Pegar fogo A madeira pega fogo Mas pedra não pega fogo E já tá escurecendo Não, tá Só por causa da iluminação Mesmo aqui Tá Se tiver mais carvão aqui atrás Tem mais carvão Mas isso até que é bom Porque dá pra gente fazer Bastante tocha Ainda bem pegar bastante pedregulho Acho que assim Já tá bom de tocha Vamos aqui na ravina Ai Ai Nossa, tem dois Ai, eu morri Não Eu morri Droga, velho Então eu vou mandar os esqueletos Ir pro fight Vem pro fight agora Seu esqueleto Maldito Ai, eu perdi Ai, eu perdi Vamos equipar aqui A nossa armadura Que não tá completa Porque não precisa Tá completa Vou levar o nosso Arc e flecha velha Nossa Vamos lá Alguns itens eu tive Que ir no criativo Pra pegar Morre 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 Morreu, morreu Tá no sol, tá no sol Tá morrendo Tá morrendo Queimado Morre Ai Morre 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 Ai, velho Peraí Peraí Essa aqui é a flecha Mediano 2 Claro Mediano Pegar minha picareta Meu machado Que tá nesse baú Duvido O esqueleto O esqueleto Não morrer Agora, velho Duvido O esqueleto Não morreu Duvido E olha Que eu ainda Perdi a minha picareta Minha picareta Na minha espada De ferro Logo No segundo episódio Eu já morri Ai, mas foi por burrice Também Mas Vamos lá matar o esqueleto Agora vem pro fight Esqueleto Vai pro fight Morreu Beleza Agora Ai Ai, que esqueleto chato, velho Morri Morri Beleza Eu acho que eu já peguei Todos os meus itens Peguei Perfeito E eu já vou Tampando Essa caverna Aqui Depois eu acho que Dentro dela Também vou fazer Uma outra cruz Por enquanto Por enquanto Eu vou deixar Assim Tampada Pra ninguém Pra eu não Cair aqui Sem querer E morrer Que nem eu morri Antes Mas o episódio Vai ficando Por aqui Não deu tempo Da gente Vasculhar Aqui a nossa Caverna Misteriosa Mas no próximo episódio Provavelmente A gente Vai vasculhar E Tchau